O ano em que a Sociedade Fio-Harmónica União e Progresso Madalese está a comemorar 100 anos e aqui neste palco, nas festas maiores do Conselho da Madalena, hoje fazem-se acompanhar por um projeto ligeiramente mais novo. Eles levam 15 anos de existência e outros tantos dedicados à reinvenção da música tradicional portuguesa. Reinvenção porque colocam a música tradicional num universo de fusão, fazendo uso, por um lado, de instrumentos acústicos e elétricos em diálogos improváveis e, por outro, porque cruzam estilos e influências. Com o lançamento do seu terceiro disco, Extravagante, abriram um novo ciclo de exploração harmónica e melódica na busca de novas texturas para a música portuguesa. E porque é possível reinventar sempre, imaginem um trombone a tocar uma moldia que tradicionalmente associamos a uma flauta ou um bombardino na pele de uma gaita de fogos. Por outro lado, as bandas filarmónicas trazem uma riqueza imensurável à música de identidade. Ajudam-na a virar-se do avesso para a descobrirmos outra vez, para a mantermos viva, para nos descobrirmos outra vez. Minhas senhoras e meus senhores, a filarmónica União e Progresso Madalense Acompanhada pelos Chocalhos É o projeto Filarmónica Extravagante Boa noite Aplausos Obrigado. 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 Eu sou o rapaz, que não se lembra, eu lhe me manda Era só isto. 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 É só isto. Era 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 só isto.